SimTV, feita pra você curtir. A iniciativa partiu de um projeto denominado São João Seguro, que une o Corpo de Bombeiros e o ProERD e tem como objetivo repassar dicas para evitar acidentes domésticos e principalmente com explosivos para alunos de escolas municipais. no período dos festejos juninos. A campanha São João Seguro tem como objetivo intensificar as ações preventivas nesse período junino, onde as crianças estão mais vulneráveis a acidentes envolvendo fogos de artifício e também fogueiras. Um período onde a tradição leva para esse tipo de brincadeira e o que a gente quer aqui não é proibir, mas sim explicar os riscos e se for utilizar, por exemplo, um fogo de artifício, saber realmente como deve ser o procedimento. A escola municipal Santa Isabel do município de Macaíba foi a escolhida para ser a primeira de tantas outras. Cerca de 20 alunos, entre meninos e meninas, na faixa etária dos 13 aos 17 anos, participaram da palestra no auditório do Corpo de Bombeiros. O que você achou aqui das explicações do Tenente Coceiro? Legal. Eu achei legal. Que não dá para brincar perto do fogão. O objetivo da palestra por parte do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte é a conscientização de crianças em escolas públicas, principalmente no período de festejos juninos. O instrutor Gilmar Arthur representou o PROERDE, o Programa de Erradicação e Combate às Drogas nas Escolas, e falou sobre a importância da aula teórica. E aí, através da iniciativa, tanto da escola como policial, eu, né, policial Rubem do PROERDE, a gente resolveu trazer esses alunos aqui, junto ao Corpo de Bombeiros, para que eles tivessem essa palestra com relação à segurança. Os professores assistiram às explicações e aprovaram diretamente o projeto criado pelo governo do Estado. Eles têm, assim, nos bombeiros, uma fonte, assim, de inspiração pelo trabalho deles, muitos querem imitar, e eles vêm, assim, uma fonte, assim, que mostra para eles pessoas que passam segurança, né, e um trabalho desse só ajuda eles a querer cada vez mais ficar atento, principalmente a essas informações. O evento, ele surgiu, na realidade, de um aluno, né, ou a ideia de um aluno que tinha o som de conhecer o Corpo de Bombeiros. E aí, a gente, junto com o PROERDE, a Escola Municipal Santa Isabel, resolveu solicitar, né, a visita para cá, para o Corpo de Bombeiros, para conhecer as instalações e ter algumas orientações com relação aos cuidados, agora, nos festejos juninos. Eu quero mandar um abraço para o senhor aí, Cristiano Cosseiro, meu colega, eu acredito, por seis, oito anos de bande, quando nós trabalhávamos na banda, e há muitos anos, antes dele ser, dele ir para Belém do Pará fazer o curso de tenente, hoje, do batalhão ali do Corpo de Bombeiros, e um excelente profissional, um abraço para o nosso querido Conselho. E é preciso ter todos os cuidados, porque ainda vai ter, o São João vai arrochando, é muita fogueira, né, no dia que não dá uma chuva, estou vendo cada fogueirão deste tamanho nas praças, aí tem cuidado para uma criançada, porque, às vezes, o cara fica tomando cana e o menino vai lá e pega fogo.